Quando alvorecer O sol brilhar Para sempre esquecerei As minhas lágrimas De um tempo que se foi Pra nunca mais Quando alvorecer Meu novo dia Cantarei Uma canção De amor e de paz Para sempre Esquecerei As minhas lágrimas De um tempo Que se foi Pra nunca mais Quando sinto Minhas forças Se acabando E as minhas lágrimas Começam A rolar Eu me lembro Que pro céu Eu vou cantando E minhas forças Começam Começam Quando alvorecer Meu novo dia Cantarei Cantarei As minhas lágrimas As minhas lágrimas De um tempo Que se foi Pra nunca mais Pra nunca mais De um tempo Que se foi Pra nunca, nunca mais Que se foi De um tempo Que se foi